Carta de Lula ao povo brasileiro Meus amigos e minhas amigas Vocês já devem saber que proibiram a minha candidatura Proibiram o povo brasileiro de votar livremente Arravão da minha vida, luta Há mais de cinco meses estou preso sem prova nem crime Nunca aceitei a injustiça, nem vou aceitar Sou inocente, sou inocente A perseguição me tirou a minha companheira Marisa Mas mesmo assim Não desisti, não desisti Se querem calar a nossa voz, estão muito enganados Continuamos vivos no coração e na memória do povo E o nosso nome agora é Fernando Haddad Eu quero pedir de coração a todos que votariam em mim Que votem no Haddad para presidente Já somos milhões de lulas e de hoje em diante Haddad será lula para milhões de brasileiros Nós recebemos todos uma missão do presidente Não é hora de voltar pra casa de cabeça baixa É hora de sair pra rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição Nós vamos ganhar essa eleição Viva a democracia, Lula livre, viva o povo brasileiro Não adianta tentar me calar Eu falarei pela voz de milhões Não deixarei sozinha a minha gente A esperança renasceu É Haddad e presidente A injustiça não vai parar o sonho A nossa estrela brilha em cada olhar Lula mostrou o caminho da verdade É Haddad pra fazer aquele Brasil voltar Vem com a Haddad, vem com o Lula Quanto, três e meio, o povo É o Brasil Um abraço do companheiro do sempre Luiz Inácio Lula da Silva Música